A gravação é uma lupa, né, você vê aqueles detalhes, assim, que no show passaria despercebido, né. Na gravação você fica atento a cada detalhe porque aquilo aparece e qualquer defeito ou alguma coisa vai ficar ali pra sempre. É muito importante pra mim eu tá ouvindo tudo bem, não é só me ouvindo, não é só ouvindo o piano, só ouvindo a bateria, ouvir tudo bem. Quando o arranjo tá muito claro, a coisa anda muito mais rápido, com certeza. Você já percebe logo o que você tem que fazer e tudo dá certo, né. E, assim, eu acho natural você mudar uma coisa ou outra. O próprio arranjador, ele tá também testando aquilo ali, né. Quando você vai pro estúdio, tem alguma coisa que ainda vai soar diferente. Vou entrar o refrão pra, sei lá, pra um mais ligado, sabe. Na hora do refrão, no meio, ser um pouquinho mais seco. Eu acho que é normal fazer modificações, não é? Não tô falando que tem que tá tudo perfeito, mas chegar lá com a coisa mais ou menos resolvida, né. Eu acho pra mim, assim, importante esses momentos, assim, que você, que o arranjador deixa você livre, né, pra você poder escolher as notas. A linha do baixo do piano aí te atrapalha de uma certa forma? A linha do quê? Do baixo do piano. Essa linha grave aí. Ah, não. Quando ele for gravar, o legal é não fazer o baixo, né, porque senão fica embolando. E quando for necessário também, fala, ah, toca isso aqui, tá, porque quando o arranjo pede, né, tipo, às vezes você tem que dobrar alguma coisa com sopros, com trombone ou com o cello, e daí você tem aquela obrigação pra fazer, daí você tem que seguir aquilo, né. Eu sei que tem gente que gosta de tocar muito baixinho, tudo, porque é confortável, né, mas a corda... Um pouquinho mais alta, eu acho que você tira mais som do instrumento, mas também não muito alta, tem um equilíbrio, porque também se for muito alta, daí já... Você tem que ficar espremendo o instrumento pra baixar a corda, você toca, também fica mais travado tocando, e o som do instrumento não vai sair tão bom, né. Quando você botar pra gravar, vai começar do B, é isso? É, esses dois compassos que eu tô de contagem aí, já é os dois compassos que eu uso do B. Ah, tá, entendi. Eu acho que a gravação exige muito mais do músico, né, e por outro lado é mais gratificante também, pelo menos pra mim, assim, Porque você tem um trabalho que fica ali pra sempre, você vai sempre ouvir aquilo, e se aquilo saiu bom, né, você vai, pô, vai curtir aquilo pra sempre. Eu sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei, hein, por outro quinto só, insistimos de vir, e quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês. Também é aquilo, né? Como o vovó já dizia. Como o vovó já dizia.